Fala galera beleza, tamo ai ó, na Queda Livre, Escola de Paraquedismo, eu sou Maurício, vou fazer ai ó, versão, segunda versão do salto Francisco. E ai rapaziada, segundo salto né Franciscão? Segundo salto. É nóis, bem vindo de novo, só que dessa vez ele trouxe a galera né? Trouxe a galera, bom eu trouxe a minha esposa aqui, a Carol que vai ser jovem. E tem mais os outros amigos que já estão pulando lá, uma hora dessa. Já filma lá que eles estão caindo lá. Estão pulando lá em cima, beleza. E ta aqui os dois que a gente ta tentando colocar no próximo amigo. Vamos lá, vamos lá, anima ai, anima ai. Estamos se borrando. Tô louco. Estamos se borrando. Não, não, voltar, voltar com certeza. Tá falando que ta com medo de não voltar, voltar, volta. Volta, volta. Francisco é isso ai, então nós vamos te divertir, já sabe como que é o salto. Vamos nem treinar, vamos deixar ai a esposa treinar com o jovem. Tamo junto, vamos se divertir. Daqui a pouquinho a gente ta subindo e embarcando, beleza? Valeu galera. Eita? Eita. Eita, olha aí. Pode cobrar eles. Eita. Ai, pudo Fuck ficando muito mais profune. Sim. Sim, sim. Voce que pela viaja. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí? Diz aí meu! Curtiu? Pô, muito! Muito da hora cara Dá a nota de zero a dez aí pra nós Onze cara isso aí Tô te esperando pro curso AFF em Vamos pro próximo aí Vamos lá moleque, valeu! Carol, não desiste não! Vamos tentar segunda vez Vem! Isso aí!